Bom dia, tudo bem? Essa semana nós vamos começar com fábulas. O que é fábula? Fábulas são textos direcionados ao público infantil, tendo os animais falantes como personagem. Vocês vão completar a fábula, a cigarra e a formiga, com as palavrinhas que estão no quadradinho. Em português, vocês vão trabalhar substantivo próprio e comum. Próprio são palavras, escritos com palavras maiúsculas, letra maiúscula e nome de cidade e de pessoas. E substantivo comum, escrito com palavras, letras minúsculas, exemplo, animais, objetos. Em matemática, vocês vão trabalhar os dias da semana. Os dias da semana começam no domingo. E os dias do mês, os meses do ano, que são doze. Em matemática, vocês vão trabalhar a adição com o agrupamento. Aquela que vai um na dezembro. Aqui uma atividade com agrupamento. Vocês vão agrupar dez cenouras e colocar na cestinha. Aí vocês vão perceber se vai sobrar ou vai faltar. Aqui vocês vão completar as palavrinhas com as, es, os e os. E colocar na coluninha. Aqui vai ser uma produção de texto. Vão colocar o título e continuar o texto. Em matemática, vocês vão trabalhar numerais ordinais. Primeiro, segundo, terceiro e completar. Em ciências, vocês vão trabalhar as hortas comunitárias. São feitas de maneiras voluntárias. No livro Apis, na página 102, 103. Vai ser uma mistura de vegetais. Formando novas palavras. Por exemplo, Rapanete. É uma mistura de Rapa-mate.